O Espírito, o Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes, oh bem, e enche-me de novo, Senhor. O teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. O teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. O teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. O teu é o reino, o teu o poder e tua é a glória pra sempre, amém. Eu adorei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Não nos reconhecermos e nos arrependermos dos nossos pecados, mas é muito importante também perseverar, permanecer na presença do Senhor. Não se desviar nem pra direita e nem pra esquerda e muito menos voltar atrás. A carta aos hebreus no Novo Testamento diz, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Você quer alegrar o coração de Deus? Aceite a Jesus, reconheça e se arrependa dos seus pecados e permaneça até o fim. Se fiel até a morte, diz o Senhor Jesus, e eu darei a você a coroa da vida. Aceite a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e não saia jamais da presença de Deus, porque ele tem uma vida eterna pra viver junto com a gente. Nós aceitamos a Jesus agora. Ele nos aceitará na eternidade diante do Pai que está no céu. Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós estamos em tua presença para te engrandecer, para te exaltar e louvar o teu nome santo, Pai. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, nós não temos, não precisamos e também não queremos outro além do Senhor em nossas vidas. Te louvamos pela tua graça, bondade, amor, misericórdia, pelo teu cuidado que tem nos cercado. Mesmo sem sermos merecedores, porque somos tão falhos, tão fracos, tão pecadores contra o Senhor, Muitas vezes pecamos até sem querer. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes que nós fraquejamos em fazer a tua vontade, pelas vezes, ó Deus, que preferimos fazer o que agrada a nós, ao invés de fazer aquilo que é agradável a ti. Perdoa todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. No nome dele estamos reunidos aqui. Por isso pedimos, ó Pai, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor traga aos nossos corações arrependimento e fé. Arrependimento para perdão de pecados e fé que nos conduza a um compromisso com Jesus, para que possamos ser perdoados e salvos. Senhor, eu te apresento toda essa população da Rua da Matriz, no município São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. Trabalhadores, moradores, clientes das lojas, ó Deus, estudantes, todos nós, jovens, adultos, crianças, precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, manifesta o teu poder nesse lugar. Cura, Senhor, as feridas da alma e do coração daqueles que estão desanimados, prostrados, abatidos, deprimidos. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Renova-nos, Senhor, como cantamos aquele louvor que é uma verdadeira oração. Tudo que há dentro de nós necessita ser mudado. Tudo que há dentro de nós necessita mais da tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre esse lugar. Toca cada coração e traga de volta para a tua presença aqueles que se desviaram do caminho do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, restaura a fé. Restaura amor, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra. Manifesta o teu poder, o teu perdão, a tua graça salvadora sobre essas vidas. Visita, Senhor, esse comércio local. Os ambulantes, os lojistas, os escritórios. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, essa população e traz um renovo sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Ouve o nosso clamor, atende a nossa oração. Gera fé e arrependimento em nossos corações para que possamos firmar em Tua presença. Purifica-nos, Senhor, de toda a intenção maligna do nosso coração. Quantas vezes nós fraquejamos ao sermos tentados. Por isso pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos renovar. Pai, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos também as nossas famílias, que também necessitam da Tua presença, da Tua ajuda, Senhor. Não nos deixe lançados à nossa própria vontade, à nossa própria sorte, porque nós falhamos constantemente. Pecamos muitas vezes, até sem querer, pedimos o teu perdão, Senhor, sobre nossas vidas. Cura, Senhor, o nosso coração de toda a iniquidade, de toda a maldade, de toda a mágoa, Senhor, em nome de Jesus. Realiza a Tua obra nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te engrandecemos. E entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Pois é feita em nome de Jesus. Amém.